E você confere ou pede para conferir todos os níveis de líquidos do seu automóvel? Eu estou me referindo ao radiador, ao sistema de arrefecimento, estou me referindo ao óleo do motor, ao nível do líquido que lava o para-brisa, os faróis, o vidro traseiro e o fluido do freio. Só que tem uma coisa, os outros todos, se tiverem baixo, você completa. O nível do freio, não. Como não? Então, para quê que se confere? Se confere o nível para descobrir se ele está, primeiro, vazando. Segundo, se há um desgaste nas pastilhas, nos componentes do freio. E por que que não se completa? Porque se tiver um desgaste das pastilhas, das lonas, não adianta completar não, tem que levar para a oficina para trocarem esses componentes gastos, que o nível volta para o normal. Se, por outro lado, tiver um vazamento, também não adianta completar, que vai continuar vazando. Então, você tem que levar para a oficina, a menos que o nível já esteja lá embaixo. Você só completa emergencialmente para chegar na oficina com freio. Mas tem uma outra dica importantíssima. Por que que esse depósito é transparente? E você só deve conferi-lo por fora, visualmente, e nunca está tirando essa tampinha. Porque quando você tira a tampinha, a umidade que está no ar vai contaminar o fluido. E daí? E daí que o fluido é higroscópico, ele absorve essa umidade. Ao absorver a umidade, geram-se bolinhas d'água. Essas bolinhas d'água vão prejudicar a resistência do fluido às altas temperaturas que são geradas quando você pisa no pedal. Pisa no pedal, esquenta tudo. Ora, se tiver água junto do fluido, vai ferver. Se ferver, já era a eficiência dos freios do seu automóvel. E daí para frente, eu prefiro nem pensar no que pode acontecer. Gostou desse vídeo? Achou essas dicas pertinentes e interessantes? Já deixou seu like? Obrigado! Já se inscreveu no YouTube? Foi lá que você viu? Além de escrever, você já cutucou o sininho para ser notificado dos próximos vídeos do Autopapo, que além de estarem no YouTube, estão também no Facebook, no Instagram, no Tik Tok, no Twitter, X e também no portal autopapo.com.br. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até lá!